Só tem moleque profissional Farra da pergadeira, a sensação dos paredões, a original E essa é pra tocar no paredão Sérgio Tec e no paredão das cadelas Tamo junto, sucesso total Um mulher começou a discussão, mas é claro eu nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no whatsapp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, e hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram, Murilo, logo você Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Rui, partiu, aonde é o Mandela? Rui, partiu, aonde é o Mandela? Rui, partiu, aonde é o Mandela? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Rui, partiu, aonde é o Mandela? 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 Farra da pergadeira, a original Alô galera do paredão do tomate, sucesso total Tamo junto e me jurado, vem pra farra do DJ A mulher começou a discussão, mas é claro, eu não deixei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, e hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram, Murilo, logo você Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Eu tô brigado com a mulher então eu vou dar tudo é nela Ui, partiu a hoje, é o Mandela 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 A sensação dos party blacks, a da verdadeira Alô galera da Top Som Equipadora Sucesso total, tamo junto Comzimitações Farra da Bregadeira E essa é a Farra da Bregadeira Alô meu parceiro Césio Tecliarueiras Paraíba, tamo junto meu irmão É sucesso papai O verão está chegando pra praia desse geral As novinhas tão dançando, descendo de fio dental Olha que mina gostosa, que mulher deliciosa Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional 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 Mas imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Barra da Bregadeira, a sensação dos paridões Alô meu parceiro Gabriel, divulgações Dá o gás aí papai, tamo junto O verão está chegando pra praia desse geral As novinhas tão dançando, descendo de fio dental Olha que mina gostosa, que mulher deliciosa Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Imagina ela fazendo o quadradinho Imagina ela fazendo o quadradinho Mas imagina ela fazendo o quadradinho Alô galera do canal, hit do povão, tamo junto, é sucesso Barra da Pregadeira Barra da Pregadeira, a sensação dos barrigões Alô meu brother, Anderson Cedes, tamo junto pra ser um sucesso total DJ Murilo se prepara, tá tudo de bom Que elas dançam e se acabam, não é em cima doção Olha, dá uma reparada na situação Com o uísque eu tatuava, tá tudo de bom O grave que faz o tu, o beat tá tá do rio E elas dançam e se acabam, jogando com o bumball Mas o grave que faz o tu, o beat tá tá do rio E elas dançam e se acabam, jogando com o bumball Mas o grave que faz o tu, o beat tá tá do rio E elas dançam e se acabam, jogando com o bumball O grave que faz o tu, o beat tá tá do rio E elas dançam e se acabam, jogando com o bumball Barra da Pregadeira, a sensação dos barrigões DJ Murilo se prepara, tá tudo de bom Que elas dançam e se acabam, não é em cima doção Olha, dá uma reparada na situação Com o uísque eu tatuava, tá tudo de bom O grave que faz o tu, o beat tá tá do rio E elas dançam e se acabam, jogando com o bumball Mas o grave que faz o tu, o beat tá tá do rio E elas dançam e se acabam, jogando com o bumball Mas o grave que faz o tu, o beat tá tá do rio E elas dançam e se acabam, jogando com o bumball O grave que faz o tu, o beat tá tá do rio E elas dançam e se acabam, jogando com o bumball Alô meu brother, Cleiton Cedes, o homem da mídia A sensação dos barrigões Barra da Pregadeira, a original Farra da Pregadeira Alô meu parceiro Sérgio Tec, é tudo nosso parceiro Divulga a farra, garoto Menina que fogo é esse? Olha que eu tô carente Menina que fogo é esse? Olha que eu tô carente O som nem tocou, ela já começa a dançar Diga pra mim que é solteira, quero teu beijo roubar Ela não toma tequila, só o mais quero doar Gosto dessa brincadeira, você a me provoca No final da festa, eu te quero, vem No final você vai, dança pra mim No final da festa, eu te quero, vem No final você vai, dança pra mim Menina que fogo é esse? Olha que eu tô carente Menina que fogo é esse? Olha que eu tô carente Farra da Pregadeira Vou pensando em tudo Vendo essa danadinha assim Quero essa menina pra mim No final dessa festa vai ter Lá no meu carro vou te esperar Antes da noite acabar Quero matar esse desejo Tô camado no outro jeito No final da festa, eu te quero, vem No final você vai, dança pra mim No final da festa, eu te quero, vem No final você vai, dança pra mim Menina que fogo é esse? Olha que eu tô carente Olha que eu tô carente Menina que fogo é esse? Olha que eu tô carente E essa é a farra da Pregadeira Tá estourada Era uma vez, três amiguinhas Uma que acabou pra descer, outra mexia Era uma que acabou pra descer, outra descer Barra da Pregadeira O Kika desce e mexe O Kika desce e mexe O Kika desce e mexe Fazendo o passinho O Kika desce e mexe O Kika desce e mexe O Kika desce e mexe Fazendo o passinho E quando elas brigavam Elas se separavam O Kika desce e mexe 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 Fazendo o passinho O Kika desce e mexe O Kika desce e mexe O Kika desce e mexe Fazendo o passinho Barra da Pregadeira Era uma vez, três amiguinhas Uma que acabou pra descer, outra mexia O Kika desce e mexe 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 Fazendo o passinho O Kika desce e mexe O Kika desce e mexe O Kika desce e mexe Fazendo o passinho Mas quando elas brigavam, elas se separavam Aqui Kika sai, aqui desce e entra, aqui mexe Fica, 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 fica Eu disse aqui Kika sai, aqui desce e entra, aqui mexe Fica, 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 fica Olha aqui Kika desce e mexe Ô Kika desce e mexe, ô Kika desce e mexe Fazendo o passinho Kika desce e mexe, ô Kika desce e mexe Ô Kika desce e mexe Fazendo o passinho Kika desce e mexe Ô Kika desce e mexe Ô Kika desce e mexe Fazendo o passinho Ô Kika desce e mexe Ô Kika desce e mexe Ô Kika desce e mexe Fazendo o passinho Kika desce e mexe Se liga aí playboy, meu som é de torar Meu grave treino em chão Balança as paredes das casas A mulherada pira quando escuta o pancadão Toda disputa de som, tem que ter o campeão Aumenta teu gráfico, meu manda bem Balança a pegadeira, a sensação dispara Regula o verde e os agudos também Disputa de paredão Disputa se o seu é bom Disputa é só zoeira Vai começar agora o doé De paredão, disputa De paredão, disputa Se o teu é bom, disputa É só zoeira Vai começar agora o doé De paredão Se liga aí playboy, meu som é de torar Meu grave treino em chão Balança as paredes das casas A mulherada pira quando escuta o pancadão Toda disputa de som, tem que ter o campeão Aumenta teu gráfico, meu manda bem A rada pegadeira, a sensação dispara Regula o verde e os agudos também Disputa de paredão Disputa se o seu é bom Disputa é só zoeira Vai começar agora o doé De paredão, disputa De paredão, disputa Se o teu é bom, disputa Se o teu é bom, disputa É só zoeira Vai começar agora o doé De paredão Alô meu brother Curi e gravações Tamo junto meu irmão Sucesso total A rada pegadeira A sensação dos paredões E com as vibrações Farra da pegadeira A original Lembrei daquela sexta-feira Foi descalço e poeira Menino que se achava Dono tá quebrado inteiro Tipicando pipa Saudade dessa idade Eu nunca tive nada Mas tinha minha vaidade Entre o sonho da bicicleta Quem sabe a polvilete Carrinho de rolimã Não atiçava as periguete Que se for do personagem Que quer me ver infeliz E olhar pro meu troféu Mas não ver minha cicatriz Viva Jorge, Charopan Com a rada pegadeira Me deixa longe dessas tretas Não vou perder meu tempo Indireta na minha letra Me deixa longe dessas tretas É um índice sensual Mexe com minha mente Me deixa amigo louco Sem usar entorbecente Mas eu sou paciente Porém bem eloquente Os olhos observam Mas o coração que se é Começo pode ser final Final pode ser começo A escolha de um sonho É claro que vai ter um preço Hoje é rolê diário 20 Champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom Mas não me viu no madeirite Então quer me taxar de boy Não sabe o meu passado Quem disse que favela Não pode morar no lago E dar um frevo Tipo aqueles que rolam lá em Dubai E acordar no outro dia Com a ressaca do caralho Alô a toda a galera da equipe Destrói De Campina Grande Alô meu parceiro Nandinho Celta Destrói Sucesso total Tamo junto Lembrei daquela sexta-feira Eu disse calça e poeira Menino que se achava Dona tá quebrada inteira Tipicando pipa Saudade dessa idade Eu nunca tive nada Mas tinha minha vaidade Entre o sonho da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de vôlei Mano atiçava as periguetes Que se for do personagem Que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu Mas não vê minha cicatriz Invejante, charopante Com a farra da bregadeira Me deixa longe dessas treta Não vou perder meu tempo Indireta na minha letra Me deixa longe dessas treta É lindo e sensual Mexe com minha mente Me deixa muito louco Sem usar adolescente Mas eu sou paciente Porém meio eloquente Os olhos observam Mas o coração que sente Começo pode ser final Final pode ser começo A escolha de um sonho É claro que vai ter um preço Hoje é rolê diário 20 Champanhe nessa suite Tá vendo o lado bom Mas não me viu no madeirite Então quer me taxar de boy Não sabe o meu passado Quem disse que o favela Não pode morar no lago E dá um frevo Tipo aqueles que rola lá em Dubai E acordar no outro dia Com a ressaca do caralho Lembrei daquela sexta-feira É descalço e poeira Menino que se achava Dona e tá quebrada inteira Te picando pipa Saudade dessa idade Eu nunca tive nada Mas tinha minha vaidade Barra da pegadeira Alô, Flavinho, divulgações Tamo junto, parceiro É tudo nosso Barra da pegadeira A sensação e dispara e doença Alô, Pedrinho, divulgações Tamo junto, parceiro Sucesso total É um murinho Dança a sensação Dança nova Moda do baile Pra as meninas Requebrar até o chão Começa aquele mero combate Pra tu mostrar Que dança de verdade É partir Pra segunda fase Sensualiza o som do batidão Com corpinho de violão Pra as princesinhas Patricinhas Pra as donzelas De favela Pra as princesinhas Patricinhas Pra as donzelas De favela A Patricinha Dá uma rebolada Na sequência Dá uma empinada E a de favela Dança e requebra Deixa os moleque Doido por ela A Patricinha Dá uma rebolada Na sequência Dá uma empinada E a de favela Dança e requebra Deixa os moleque Doido por ela A Patricinha Dá uma rebolada E a de favela Dança e requebra E a de favela Deixa os moleque Doido por ela A sensação dos varedões Barra da pegadeira Alô Farias em box Sucesso parceiro É um morinho lança a sensação Dança nova Moda do baile Pra as meninas Requebrar até o chão Começar aquele mero combate Pra tu mostrar Que dança de verdade Vai partir Pra segunda fase Sensualiza o som do batidão Com corpinho de violão Pra as princesinhas Patricinhas Pra as donzelas De favela Pra as princesinhas Patricinhas Pra as donzelas De favela A Patricinha Dá uma rebolada Na sequência Dá uma empinada E a de favela Dança e requebra Deixa os moleque Doido por ela A Patricinha Dá uma rebolada Na sequência Dá uma empinada E a de favela Dança e requebra Deixa os moleque Doido por ela A Patricinha Dá uma rebolada Uma rebolada, a patricinha dá uma rebolada E a de favela não se requebra, não se requebra E a de favela não se requebra, não se requebra E a de favela não se requebra Deixa os moleque doido por ela DJ Mouse vai tocar, lá tu se sente a vontade E o Murilo vai cantar, aí tu se sente a vontade DJ Mouse vai tocar, lá tu se sente a vontade E o Murilo vai cantar, aí tu se sente a vontade Um abração pro meu parceiro Joel e toda a galera do forró estilo farra, tamo junto! Farra da pregadeira, aqui é pancadão e não balança Se prepara pro combate, quando a melodia bate Fica melhor ainda, fica melhor ainda É a farra, é a farra! Ou solta o ponto, solta o beat que o baile entra no clima Ou solta o grave, solta o beat que o baile entra no clima Solta o ponto, solta o beat que o baile entra no clima Ou solta o ponto, solta o beat que o baile entra no clima Farra da pregadeira, a sensação dos paredões Um abração a galera do Paredão 3K, tamo junto, é sucesso, hein! DJ Mouse vai tocar, lá tu se sente a vontade E o Murilo vai cantar, aí tu se sente a vontade DJ Mouse vai tocar, lá tu se sente a vontade E o Murilo vai cantar, aí tu se sente a vontade Farra da pregadeira, a original E essa é pra tocar no coça mais mal, tamo junto! Igor Divulgações Se prepara pro combate, quando a melodia bate Fica melhor ainda, fica melhor ainda É a farra, é a farra! Ou solta o ponto, solta o beat que o baile entra no clima Ou solta o grave, solta o beat que o baile entra no clima Ou solta o ponto, solta o beat que o baile entra no clima Ou solta o ponto, solta o beat que o baile entra no clima Farra da pregadeira Alô meu brother, Vitinho, CB, tamo junto parceiro, sucesso! A sensação dos paredões Farra da pregadeira E essa é pra tocar no paredão do Sérgio Té Galera, já cheguei, tava no engarrafamento Vou vir pro show da farra pra ver o som do momento Vila de mulher, tava virando o quarteirão Estou no paraíso, pronto pra ficar doidão Hoje eu só saio daqui, carregado, muito bem Outra noite sem dormir, fim de semana perfeito Já ligaram pra saber como é que eu estou Eu não sei, mas já mandei o meu localizador É, 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 tô na casa do seu Zé É, 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 tô rodeado de mulher É, 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 tô na casa do seu Zé É, 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 tô rodeado de mulher Farra da pregadeira A original Galera, já cheguei, tava no engarrafamento Eu vim pro show da farra pra ver o som do momento Vila de mulher, tava virando o quarteirão Estou no paraíso, pronto pra ficar doidão Hoje eu só saio daqui, carregado, muito bem Outra noite sem dormir, fim de semana perfeito Já ligaram pra saber como é que eu estou Eu não sei, mas já mandei o meu localizador É, 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 tô na casa do seu Zé É, 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 tô rodeado de mulher É, 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 tô na casa do seu Zé É, 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 tô rodeado de mulher Farra da pregadeira A sensação dos paredões Abraço pro meu parceiro J.S. Iluminação de Itaporanga Tamo junto, papá Farra da pregadeira A sensação dos paredões Alô meu brother, Fabiano, Sonny, Itaporanga Tamo junto, meu irmão Sucesso total, história farra é garoto E esse é o novo desafio Que a novinha vai fazer É hora da batalha E mostra todo o seu poder E elas se juntaram para derrubar geral Afinaram da maldade E lançou o bumbum do mal Bum, 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 Um abraço pro meu parceiro, Johnny Souza Produções Tamo junto parceiro, sucesso! E esse é o novo desafio Que a novinha vai fazer É hora da batalha E mostra todo o seu poder E elas se juntaram para ver o lugar geral Que afinaram na maldade e lançou o povo do mal Bum, 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 Parra da Pregadeira, a sensação dos paredoens Alô, Sérgio Tec, tamo junto, parceiro, sucesso! De nave, queimando asfalto, tamo de pós-caiene com som alto De nave, a gente voa, velozes e furiosos, vida louca De nave, queimando asfalto, tamo de pós-caiene com som alto De nave, a gente voa, velozes e furiosos, vida louca Nós tamo na condição, respeita a gente então Eu demorei pra conquistar, agora eu quero o que é bom Santa de carro importado, com as melhores do lado No Facebook e no Instagram, serão dos mais comentados Com a pacoteira no bolso, vagabundo fica doido Com meu cordão, com minha pulseira e meu Rolex de ouro Com a pacoteira no bolso, vagabundo fica doido Com meu cordão, com minha pulseira e meu Rolex de ouro De nave, queimando asfalto, tamo de pós-caiene com som alto De nave, a gente voa, velozes e furiosos, vida louca De nave, queimando asfalto, tamo de pós-caiene com som alto De nave, a gente voa, velozes e furiosos, vida louca Nós tamo na condição, respeita a gente então Eu demorei pra conquistar, agora eu quero o que é bom Andar de carro importado, com as melhores do lado No Facebook e no Instagram, serão dos mais comentados Com a pacoteira no bolso, vagabundo fica doido Com meu cordão, com minha pulseira e meu Rolex de ouro De nave, queimando asfalto, tamo de pós-caiene com som alto De nave, a gente voa, velozes e furiosos, vida louca De nave, queimando asfalto, tamo de pós-caiene com som alto De nave, a gente voa, velozes e furiosos, vida louca Velozes e furiosos, vida louca Velozes e furiosos, vida louca Vida louca Alô meu brother Sérgio Tec, é tudo nosso meu irmão, sucesso total Rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, pra frente e pra trás Que linda menina, que menina linda demais Ela me deixa crazy, ela tira a minha paz E no clima quando ela vem, as amigas sempre traz Mas ela é a única que me satisfaz Então vem menina, mostra como é que faz Então vem pra pista, mostra que tu é capaz Agora entendi, é assim ó Rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, pra frente e pra trás Rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, pra frente e pra trás Mas o CK mandou, quando ele manda você faz Rebola então vai, pra frente e pra trás Rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, pra frente e pra trás Que linda menina, que menina linda demais Ela me deixa crazy, ela tira a minha paz E no clima quando ela vem, as amigas sempre traz Mas ela é a única que me satisfaz Então vem menina, mostra como é que faz Então vem pra pista, mostra que tu é capaz Agora entendi, é assim ó Rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, pra frente e pra trás Rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, pra frente e pra trás A sensação dos paredões Barra da Pé Caneira Alô meu parceiro, Ale e Guzmão, tamo junto meu irmão, sucesso total Bandida Menina extrovertida, com sainha curtinha Se conhecer, tu vai perder a linha Baixada ou capital, elas tão super produzidas Convocação, reúne suas amigas Convocação, reúne suas amigas Novinha, solteirinha, conheci o citão da firma Do uísque e réu, só bebida escolhida Vem de doce, gabane, assando a linha da Melissa Vem com nós, vem com nós que é vida Cidade do planeta que eu soube, desce, tu me conquista É por isso que eu te chamo de bandida Bandida, bandida, ela é bandida Vem com nós, dá um rolé de captiva Bandida, bandida, ela é bandida Sorriu do camarote, acompanhada das amigas Bandida, bandida, ela é bandida Vem com nós, dá um rolé de captiva Bandida, bandida, ela é bandida Sorriu do camarote, acompanhada das amigas Nunca anda a pé, com santa fé desfila Agora o veloz, eu sou nata e aí trinta Quando vê nós chegar, ela chora e até pisca Bandida, bandida, sabe o que ela é DJ Marzi? Bandida, bandida, ela é bandida Bandida, bandida Vem com nós, dá um rolé de captiva Alô meu parceiro, Matheus Apolinário E toda a galera da planificadora Pastieri de Campina Grande Tamo junto Bandida Menina extrovertida Que eu sou abenço e tu me conquista É por isso que eu te chamo de bandida Bandida, bandida, ela é bandida Vem com nós, dá um rolé de captiva Bandida, bandida, ela é bandida Sorriu do camarote, acompanhada das amigas Bandida, bandida, ela é bandida Vem com nós, dá um rolé de captiva Bandida, bandida Bandida, bandida, ela é bandida Sorriu do camarote, acompanhada das amigas Nunca anda a pé, em Santa Fé desfila Adora o veloz que eu sou nata e aí trinta Quando vê nós chegar, ela chora e até pisca Bandida Sabe que ela é DJ Mouse Bandida, bandida, ela é bandida Bandida, bandida Vem com nós, dá um rolé de captiva Bandida